Vamos falar sobre um outro trabalho importante também de fiscalização que está sendo feito até a próxima sexta-feira pelo CREA. 11 municípios sendo atendidos nessa força-tarefa. O Salso Ginder tem todos os detalhes, pois não que não? Vamos a eles. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, CREA São Paulo, realiza até sexta-feira, dia 27, uma força-tarefa de fiscalização em 11 municípios aqui na região de Franga. Com caráter orientativo e preventivo, a ação tem como foco assegurar a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo Conselho, para garantir a segurança da população. Bom, estão previstas 200 diligências realizadas por seis agentes fiscais identificados e separados por Franca, Cristais Paulista, Pedregulho, Miguelópolis, Guará, Ituverava, Buritizal, Jeriquara, Igarapava, Rifaina e Aramina. Nesta ação, Samuel, serão avaliadas empresas sem registro ou responsável técnico, empresas de energia fotovoltaicas, também prefeituras e comércios de defensivos. O CREA São Paulo encerrou 2022 com mais de 462 mil ações de fiscalização em todo o território paulista. O número representa mais um recorde histórico para o Conselho, ultrapassando a meta de 400 mil estabelecidas no início do ano. A meta para 2023 é realizar 600 mil ações de fiscalização em todo o Estado. Pois é, é importante esse trabalho também de fiscalização, de acompanhamento.